Pessoal, quero dar umas dicas para vocês hoje a respeito de sítio, fica ligado no canal aí, Irmãos na Obra Pneu Sincera, quero dar umas dicas aí, começamos esse vídeo aí trabalhando, vou dar uma dica para vocês aí, fique ligado aí, compartilhe o vídeo, divulga com seus amigos, ok? Dá o teu joinha aí, nos ajuda aí, Irmãos na Obra Pneu Sincera. Olha só pessoal, uma das dicas que eu queria dar para vocês aí que desejam comprar o sítio, é que o sítio, ele sempre tem algo para você fazer. Então se você pensa que vai vir para o sítio, que vai ficar de perna para o ar e não vai fazer nada, você está enganado. A menos que você tenha muita bala na agulha, muito dinheiro, para pagar todo o serviço você vai ter o que fazer. Está certo que no meu caso eu venho para cá e eu me sinto bem, trabalho, já conheci algumas coisas, então... Mas se você não conhece nada, fique atento a isso, você vai ter que trabalhar, essa é a primeira dica. A segunda dica que eu quero dar para você, é que a respeito da localização, do acesso ao sítio. Aqui onde eu estou aqui no município de Itaquara, onde nós compramos aqui para o lazer da família, é uma área onde, praticamente rural, e a estrada é uma estrada boa, tem um acesso bom, praticamente uma estrada reta, então o acesso é bom. Então essa é a segunda dica, a estrada, ela é uma estrada viável, né? Não é aquela estrada onde tem um monte de quebras e onde um automóvel comum, como o meu, a gente consegue passar, não precisa de um fator, não precisa de um veículo 4x4. Essa é a segunda dica. A terceira dica, gente, é que você tem que examinar bem a questão de documento. Procure um corretor, alguém da sua confiança, para você ver se realmente a localidade, o local que você está comprando foi quitado, tem uma escritura, tem todos os trâmites, porque este local que eu comprei aqui, tinha todos os papéis, né? Mas eu tive que correr atrás, tive que buscar os outros donos, era uma área de herdeiro e tal. Graças a Deus deu tudo certo, tem escritura, mas tem áreas que não tem escritura, então fique atento à documentação. Essa é a terceira dica. Outra dica que eu gostaria de dar para o pessoal e que gostaria de adquirir um sítio, é a questão que se você for construir, dá uma passadinha aqui, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha aqui, onde está a ruína. A questão é que às vezes a gente compra um sítio e a gente fica entusiasmado, já quer construir, quer fazer algo, não. Examine o local, veja como é a tua área, área mais baixa, área mais alta, onde você pode construir uma casa, aqui já tem uma casa em ruína, como você pode ver, onde você pode construir uma casa que, eventualmente, se vier água, se tiver muita chuva, você estará seguro. Então essa é outra dica interessante, né? Para que você não chegue assim, ah, vou fazer isso, fazer aquilo, não. Examine a área, tenha calma, tenha cautela, né? Dê os passos normais, né? Outra coisa que eu me esqueci de falar agora, já quero botar dentro desse pacote, é a questão da energia elétrica, ver se passa na frente. Tem áreas rurais que não tem, daí você vai ter que ver com o proprietário da área para ver se ele vai realmente se comprometer, se vai ser colocado a questão da eletricidade na região, né? É uma questão interessante. Muito bem. Outra questão importante a respeito do sítio, que às vezes a pessoa acaba deixando passar, é a questão da localização em si, né? Vamos supor que você seja um casal e tenha uma criança, não importa. Importa que, eventualmente, nós vamos precisar de um médico, de um posto de saúde, algo desse tipo. Então, a localização é importante. Você não deve ficar nem muito distante da cidade, de um centro, nem muito perto. No meu caso aqui, nós estamos aqui a 15 minutos do centro de Itacoara. Se a gente precisar recorrer ao médico, porventura, à noite e tal, no posto de saúde, a gente tem onde recorrer. Então, é algo muito interessante. Então, ficam essas dicas aí primárias, né? Mas, na continuação, eu quero estar colocando algumas coisas a respeito dessa situação que envolve o sítio, a região urbana, o que vai exigir da gente e como nós devemos esperar, o que nós devemos, como nós devemos realmente ver essa situação. Que, às vezes, as pessoas, ah, vou comprar um sítio e tal e vai ser o meu paraíso. Não. Tudo vai exigir algo da sua parte, ok? Então, fica ligado no canal aí. Um abraço a todos os amigos aí, né? Estamos juntos. Nos ajude, né? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, ok? Tamo junto.